Oi, pessoal! Sou Luzinete da Hora, pintora. Estamos aqui, eu e Rildo Hora, minha esposa, para presentear ao Luiz do AP Estúdio. É um prazer. Tenho certeza que ele vai recebê-lo com muito carinho. E esse quadro deve iluminar os artísticos que vão lá no AP Estúdio. Por exemplo, aqui tem duas escadas. Quer dizer, a pessoa chegava o seu primeiro disco e subiu essa escadinha aqui. Foi para o segundo, aí é o sucesso total. Quadro de Luzinete da Hora. É um casarilho. É do acervo da Luzinete. Olha que beleza! Diretamente oferecido do fundo do coração da artista para o nosso querido amigo Luiz. Zé Lação, faz a Dona Luz aí. Essa é a Dona Luz. Beijos! Zé Lação, faz a Dona Luz. 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 Obrigado.